Eres muito corajoso, homem das cavernas. Olá, o meu nome é Mariana Cabral, também conhecida como Bumba na Fofinha. A minha personagem chama-se Leona. Ela é uma moça com muito sangue na guelra. Ela vai ser a grande amiga do Doug, que é da Idade da Pedra. Ela é da Idade do Bronze e vai ajudá-la a recuperar o seu vale, treinando uma equipa de malta da Idade da Pedra para vencer no grande jogo contra o Real Bronze. É muito divertido, vai valer a pena, venha aos cinemas. É dia 8 de Março, conto convosco lá.